A chegada do Cordeiro O que esse texto da Bíblia O que essa porção da Bíblia tem a ver comigo Acharam aí? Evangelho de João capítulo 3 verso 22 Se você aumentar o meu retorno eu te agradeço de coração A Bíblia diz assim Outro testemunho de João Batista Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia Ali permaneceu, permaneceu com eles e batizava Ora, João Batista estava também batizando em Enon, perto de Salim Porque havia ali muitas águas E para lá concorria o povo que era batizado Pois João ainda não tinha sido encarcerado Ora, entre os discípulos de João e um judeu Suscitou-se uma contenda com respeito ao batismo ou a purificação E foram ter com João e lhe disseram Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão Do qual o Senhor deu testemunho Ele está batizando E todos lhe saem ao encontro Respondeu João O homem não pode receber coisa alguma O homem não pode receber nada Se do céu não lhe for dada Vós mesmo sois testemunhas de que eu vos disse Eu não sou o Cristo Mas fui enviado como seu precursor O que tem a noiva é o noivo O amigo do noivo que está presente o ouve Muito se alegra por causa da voz do noivo Esta alegria, pois, já se cumpriu em mim Convém que Jesus cresça e que eu diminua Nosso Deus e Pai A pregação é uma exposição da palavra revelada A pregação é a manifestação de Deus aos homens Através do Espírito Santo Por razões que só o céu sabe Coube ao Senhor Usar a loucura da pregação Usar o imperfeito para falar das tuas verdades Então, Senhor, nessa manhã Faz a obra Porque muito da pregação Ela é ignorada Não compreendida pelo pregador Porque Deus interpreta as palavras De acordo com a necessidade humana Desce sobre nós Prega ao teu povo Fala ao teu povo Em nome de Jesus Amém Eu creio que você não tem dúvida De que Jesus é Deus Jesus é Deus Quando Jesus encarnou Ele não perdeu nada da sua divindade Nada E quando Jesus foi ao céu Ele não perdeu nada da sua humanidade Jesus é plenamente Deus Jesus se tornou plenamente um homem O humano e o divino Coexistem Para que o homem Entenda o seu valor De que ele estará para sempre com o Senhor Como o seu filho Como sua filha A sua igreja estará com ele na eternidade Deus se tornou um de nós Esse é o penhor Essa é a garantia que nós temos Jesus levou a nossa carne O nosso sangue Os nossos ossos Levou a nossa humanidade para o céu E como diz John Knox Aquele que levou a nossa carne Porventura não voltará Sim, ele voltará E esse mundo será a sua morada Porque aqui será o céu Após o milênio Agora O pecado entrou nesse mundo Por uma razão A promessa do demônio Ao homem Era aquilo que ele não conseguira Ser como Deus E quando Satanás Ele vem ao jardim do Éden E ele diz para Adão E para Eva Vocês serão como Deus Uma coisa que ele não conseguiu Ele provocou Ele tentou o ser humano E lógico que o ser humano Jamais conseguiria ser Como Deus Na sua essência Você pode ser como Deus No seu caráter Não totalmente nesse mundo Mas um dia você será Semelhante Completamente semelhante a Jesus Irmãos O que nós vamos estudar Nessa manhã É a tentação Que chegou Na vida De um homem E você vai entender Que esse homem Tinha tudo Para fazer O que era errado Mas escolheu Fazer tudo Aquilo que era Certo Muito bem João Batista Nasceu O sacerdote Zacarias e de Isabel Seis meses Antes de Jesus Não frequentou Escolas rabínicas Aprendeu de Deus Através da revelação Como um nazireu Que se dedicou Completamente ao Senhor E através da natureza Vivia no deserto Irmãos João Batista Tinha tanto poder Tanta autoridade Tanto respeito Por todos Sacerdotes Governantes E líderes Que Se ele quisesse Se anunciar Como Messias Ele não teria Uma resistência Tamanha era A sua popularidade Tamanho era O seu poder Ele ficou situado Ali na região Da Judéia Perto de Bet-Sheã Uma região Onde tem muitas águas Os romanos Fizeram ali Um balneário De banhos E também De orgias Ele ficava Na região ali De Bet-Sheã Extremamente popular Extremamente Respeitado Anunciando A chegada De Jesus A chegada Do Messias A chegada Do Deus Encarnado E as pessoas Olhavam para ele E perguntavam Você é um profeta Ressuscitado? Não Você é Elias Ressurreto? Não Você é o Messias? Não Mas você tem poder Você tem autoridade Você pode provocar Uma insurreição Uma guerra E a nação Se levantará Contra Roma Todos apoiarão Chega Jesus Na fila Dos batizandos João Batista Olha para Jesus E diz Eis o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Chegou o Cordeiro E agora Irmãos O Cordeiro Vai ao território De João Batista Ele vai Com seus apóstolos Ele entra No domínio Do Batista E ele começa A batizar Na mesma região No mesmo domínio Profético Vamos dizer assim E agora Satanás Usando Seres humanos Carnais Carregando Miasma Da inveja E do ciúme Chega um para João E diz assim Mestre Presta atenção Tem alguém Querendo tomar O seu lugar Aquele Do qual O senhor Deu testemunho Está batizando Todo mundo Está indo Ao seu encontro A sua popularidade Caiu As pessoas Estão deixando De seguir o senhor Para segui-lo As pessoas Estão indo Atrás dele Mestre Nós temos Um problema O senhor Já não tem Mais aquela Aquela popularidade Aquele respeito Agora Está todo mundo Indo atrás Desse novo Mestre Ai irmãos Como eu amo Isso aqui João olha Aqueles homens E fala Uma das maiores Verdades bíblicas O homem Não pode Receber nada Se do céu Não lhe for Dado Querido irmão Querido amigo A vida que você tem Foi dada por Deus A mensagem que você tem Foi dada por Deus O plano da redenção Foi dado por Deus O que você é O que você tem O que você carrega Veio do céu Porque o plano de Deus É te levar para o céu Você já parou Para pensar Que uma pessoa Ela chega nesse mundo Conduzido Ou conduzida Alguém tem que cuidar Alguém tem que alimentar Alguém tem que limpar Alguém tem que educar Você chega levado Você chega conduzido Você chega carregado Você chega Completamente independente E como que você vai embora? Alguém tem que cuidar De você Alguém tem que preparar O seu caixão Alguém tem que preparar O seu corpo Alguém tem que enterrar você Alguém tem que fazer O culto por você Você vai embora Conduzido Alguém tem que levar você E então João diz O homem não pode receber Nada Vós sois testemunhas Eu já vos disse isso São João 1,29 Eu não sou o Cristo Mesmo que vocês Queiram Mesmo que vocês Me aceitassem Que eu fosse O Messias Mesmo que vocês Me aceitassem Que eu fosse um profeta Mesmo que vocês Imaginassem Que eu poderia ser Um Moisés Um líder Não Eu sou apenas uma voz Clamando no deserto Prepare o coração De vocês Que o Messias Vai chegar Ele é maior Do que eu Eu não sou digno De desatar As suas sandálias A correia De suas sandálias Ele encaminhou Para Jesus A honra A glória E o louvor E ele disse O que tem a noiva É o noivo Irmãos Uma das pessoas Mais honradas No casamento Judaico Era o amigo Do noivo Era o paraninfo Era o padrinho Especial Ele cuidava De todas as tratativas Entre as duas famílias Ele era o secretário Particular do noivo Ele atendia Todas as necessidades Do noivo E da família Da noiva também E ele tinha a honra De levar a noiva Para o noivo E quando o noivo Subia no altar E recebia Do amigo do noivo Que era a pessoa Mais honrada Recebia O noivo Recebia a sua noiva O amigo do noivo Saia de cena E convinha então Que o noivo Assumisse o seu papel E crescesse No relacionamento Com a noiva Consumando o ato Conjugal E tendo uma família O amigo do noivo Tinha um papel A desempenhar Somente até aquele Somente até aquele momento E então João Batista disse Esta alegria Já se cumpriu em mim Convém que Jesus Cresça E que eu Diminua Irmãos Que provação Que teste De caráter João Você pode ser O Messias Você pode ser O próprio Deus Você pode Causar uma revolução No mundo Você pode Cravar o teu nome Na história Como um libertador Irmãos Quem sou eu Quem é você Qual é a nossa Verdadeira identidade Eu gosto Quando chegaram Para Jonas Ali Em meio da tempestade Disseram Quem é você Ele disse Eu sou hebreu Filho E adorador Do Deus verdadeiro Eu errei Eu pequei Eu sei quem eu sou Eu sou um profeta Fugitivo Fugindo de Deus Mas eu sou Hebreu Eu sou judeu Lance-me ao mar E a tempestade Se acalmará Sou eu O problema Sou eu O problema Irmãos queridos Há um livro Por aí Que eu tenho Um sermão Uma hora Vou pregar Chamado O impostor Que vive em mim A teoria De Brennan Manning Já falecido Um sacerdote Católico Um homem De Deus Que vivia Uma luta Eu não sei Se ele venceu Essa luta Mas ele tinha Uma luta Com alcoolismo E ele escreveu Vários livros Vários livros Lindos Livros muito filosóficos Mas tem muita coisa Bonita E num dos seus livros O impostor Que vive em mim Brennan Manning Tem uma teoria Enquanto você Não conhece a Jesus Você não conhece O seu eu verdadeiro A sua identidade Está em Cristo Você nasce Como um pecador Você nasce Como um impostor Você nasce Como um falso Você nasce Como um caído Você nasce Como um perdido E somente Quando você Olha para fora Você tem que ter Um ponto de referência Fora de você Quando você Olha para Jesus Você encontra O seu eu verdadeiro Antes de conhecer Jesus Você é Um impostor Fantástico Essa ideia Irmãos O que isso Tem a ver Comigo O que isso Tem a ver Com você Jesus chegou Naquele Território E a Bíblia diz Que ali permaneceu A palavra permaneceu Quando você estuda Você vai descobrir Que Jesus chegou ali Entre abril Março e abril Do ano 28 E ficou até dezembro Era após a Páscoa Ficou cerca de oito meses No território de João Depois que Jesus saiu João Batista foi preso E na Páscoa seguinte Ele foi morto Jesus veio ali O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus chegou E quando o Cordeiro de Deus chegou João Batista sabia Qual era a sua missão E qual era o seu lugar Irmãos Quando você descobre A luz da Bíblia Quem você é Você sabe Qual é a sua missão E você sabe Qual é O seu lugar Então Verso 27 Leia comigo ali novamente Respondeu João Eu quero enfatizar um pouquinho Isso aqui O homem não pode receber Coisa alguma Se do céu não lhe for Irmão João Batista Tinha consciência Porque ele aprendeu Essa é a sua história Ele tinha consciência Através dos lábios De seu pai De sua mãe Quem ele era Ele escolheu ser um nazireu Viver um voto de nazireu Viver exclusivamente Para Deus E ele estava dizendo A minha história A minha vida Veio de Deus Meus pais Eu era idosos Foi um milagre de Deus O meu chamado É um milagre de Deus A minha missão É um milagre de Deus Tudo que eu sou Veio de Deus Menos o direito De tomar o seu lugar Lá em 1ª Crônicas 29 e 14 O rei Davi Quando faz a despedida Ele fala Uma leitura assim Fantástica Quando ele encaminha Para Deus E diz Senhor Tudo que eu fui Como rei Veio de ti E das tuas mãos Eu te devolvo Tudo que temos Veio do Senhor Tudo que somos Veio do Senhor E das tuas próprias mãos Nós te devolvemos Verso 28 Vós mesmos Sois testemunhas De que eu vos disse Eu não sou o Cristo Mas fui enviado Como seu Precursor Irmãos aqui Você encontra um paralelo Na vida de Moisés E na vida de Paulo Líderes do povo de Deus Que viveram para sua honra E para sua glória Ai irmãos queridos O argumento de João Era a chegada do Messias Era o precursor De Cristo Deixa eu perguntar Para você Qual é A nossa doutrina Mais acariciada Qual é A nossa esperança Mais certa É que Jesus Vai voltar E como João Viveu uma vida Em função Da vinda do Cordeiro Nós temos que viver Uma vida Em função da vinda Do leão Da tribo de Judá O Cordeiro Veio irmãos Para abrir os sete selos E abrir os sete selos E na vinda Na vinda do Cordeiro Ao abrir a história Ao mudar o curso Da história O Cordeiro Abre os selos Mas o cumprimento Dos selos É o leão Da tribo de Judá Assim como João Preparou o caminho Para a igreja Receber o Messias Nós precisamos Preparar a igreja A nossa vida E o mundo Para a chegada Do leão Da tribo de Judá Eu não sei Em que momento foi Eu não sei Como isso aconteceu Mas parece Irmãos Que como igreja Nós perdemos E não podemos perder Nós temos que resgatar Mas parece que perdemos Em algum momento Em algum momento Um grande ensino bíblico Prepara Prepara-te Ó Israel Para te encontrares Com teu Deus A Bíblia diz Sem a santificação Ninguém verá O Senhor Prepara-te Ó Israel Está Está irmãos A nossa igreja Se preparando Está a nossa igreja Preparada Está você Se preparando Para o dia final Para o retorno De Jesus Em glória e majestade Essa é a tua preocupação Em virtude do que Você vive Irmãos Como cristãos Nós deveríamos viver Em virtude De um dia O dia final O último dia Da nossa vida Não sabemos o tempo Não sabemos a hora Mas sabemos que O cordeiro de Deus Veio E o leão Da tribo de Judá Virá em glória e majestade O nosso papel É preparar O caminho Do nosso próprio coração Da nossa família Da nossa igreja Você acha irmãos Que Quando a gente Pensa numa vigília Você acha que Para quê? Para Fazer uma festa Para criar Popularidade Para quê? Ah irmãos Deus nunca vai abrir mão Dos seus princípios Oração Lição da escola sabatina Bíblia Dom profético Testemunho Deus não vai mudar as armas Deus não vai mudar as ferramentas Deus não vai criar outro método De santificação E de preparo A não ser através da vigilância Da oração Eu estou preocupado com o assunto Que começou a chegar forte Aqui na igreja Na instituição Está afetando as famílias Da igreja 800 mil pessoas Jovens De 12 a 19 anos De 12 a 19 anos 800 mil Enquanto morre 350 mil pessoas Problema do coração Ao todo No mundo Apenas da idade De 12 a 19 anos Mais do que o dobro Cerca de 800 mil Adolescentes Estão tirando a vida Por ano Irmãos A pregação de Cristo É a vida A pregação do demônio É a morte Não estou julgando Quem faz isso Deus sabe Deus sabe Deus é justo Deus é fiel Deus é misericordioso Mas ao atender Algumas pessoas A semana Olhando para o coração De um adolescente Eu perguntei O que você crê? O que você crê? É uma outra crença Creio nisso Eu falei Isso não foi suficiente Para tirar de você O desejo Do suicídio A vontade do suicídio No que você crê querido Qual é a tua base? Satanás veio para pregar A morte A doença A tristeza O príncipe deste mundo E as pessoas estão Aceitando a sua pregação E agora irmãos Eu vou falar de coração Uma das grandes pregações De Satanás Se chama Netflix Pastor você tem Netflix em casa? Tem Assisto? Assisto Não sou hipócrita Mas eu escolho assim A dedo Junto com a minha esposa Procuro Assistir uma série The Crown A coroa inglesa Para aprender Um pouco mais Fantástica A série Agora irmãos Dizer que um adventista Do sétimo dia Assiste a série Lucifer Eu sei que tem gente Na igreja Que assiste Lucifer O que você quer? Ao estar ali Irmãos Assistindo a série Lucifer Você quer morrer? Walking Dead Você quer morrer? Jogos De matança? O que você está jogando Para dentro de você? E eu falei para esse garoto Quando você pensa O que sai? O que você assiste? Foi isso que eu mencionei Você introduz a morte Na tua mente Quando você vai pensar Você pensa em morte Nós temos que introduzir Na nossa vida A vida E a vida está Na palavra de Deus Irmãos queridos Muitas Se não a maioria Das séries Do Netflix São novelas Do demônio Cuide Não é errado Você assistir Algo bom Pegue a tua esposa Assista lá O diário De uma grande paixão É uma Pega os filmes De Nicholas Sparks Eu estou fazendo Uma propaganda aqui É um filme Que te aproxima Da tua esposa Do teu cônjuge Do amor Do carinho Que edifica você Uma história real Você assistiu o filme O último soldado Do adventista Lá esqueci o nome dele Como? Até o último homem Mas como que é o nome Do irmão lá? Hã? Desmond Dose E como que é o nome Do autor de Lúcifer? Não fala Era para provocar você Na verdade Tinha esquecido mesmo Mas você assistiu Esse filme Até o último homem Desmond Dose Que inspiração Irmãos Que exemplo De não pegar Numa arma Protegido pelo Espírito Santo Pelos anjos de Deus Esse homem morreu Há poucos anos Com quase 90 anos E deu um testemunho Da sagrada lei de Deus E da santidade do sábado E não tirar a vida De uma outra pessoa Essa pessoa Estava mergulhada E preparada Para ver Jesus em glória E majestade Cuide irmãos Com as séries Que você assiste E alguém diz assim Pastor Esses irmãos Eu fiquei assim Ai meu pai O irmão tem coragem De me perguntar Se eu assisti A série de Lúcifer O senhor viu Pastor É lógico que não Irmão Eu não quero Nenhuma comunhão Com o demônio Presta atenção Numa coisa Irmãos Aquilo com que Você se relaciona Você tem comunhão E transforma A tua vida Pela contemplação Quando você Assiste uma série Que não é de Deus Você está tendo Comunhão Com o demônio Não tem Meio termo Não tem terreno Não tem vácuo É com o demônio Aí um dia Junto com a minha esposa Procurando ali Alguma coisa Para assistir Nosso momento De ficarmos juntos Ali Segunda-feira Não é sempre Aí vi lá Falei Vou só olhar Esse negócio aqui Só botei assim Quando eu vi o demônio Sai satanás Só botei assim Falei Até fiquei meio curioso Para ver um pedacinho Para não ser tão ignorante Falei Não Nem vou mexer Nesse negócio aí Tá louco? Com quem você tem contato Com quem você tem comunhão João Batista Estava imerso Em Jesus Cristo E apontava O Cordeiro de Deus E nós temos que estar Imersos em Cristo Olhando para o leão Da tribo de Judá Que em breve voltará Irmãos É papel do pastor Exortar Falar Irmãos Você acha que eu gosto De pregar assim? Não Mas a gente está vendo Esse mundo indo para o fim A gente está vendo O que está acontecendo aí Nós vamos tratar na vigília Em breve Jesus vai voltar Prepara-te ó Israel Para te encontrares Com teu Deus Os jovens Jovens Adolescentes Que deveriam ter sonhos Planos Vontade Não tem mais razão Para viver Viktor Frankl Pai da terceira escola Para Para Parisiense De psicoterapia Criou 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 uma teoria Chamada logoterapia Esse homem passou Por três campos De concentração Na segunda guerra mundial E ele tem uma Uma teoria fantástica Ele era um judeu Eu li um livro dele Semana passada O sentido da vida Estou lendo um outro livro dele Chamado agora A presença de Deus Ignorada Ele Ele é muito claro Ele diz assim Se você tem uma razão Para viver Se você tem uma razão Para viver Você pode enfrentar Qualquer como É uma frase de Nietzsche Mas ele usa De uma forma diferente Se você tem uma razão Para viver Você pode passar Por qualquer Por qualquer situação E ele tinha uma razão Para viver E pela graça de Deus Esse homem morreu com 93 anos Ele sobreviveu A três campos de concentração Porque ele tinha um sonho Na vida Ele tinha uma razão Para viver Perdeu toda a família Irmão Se nós não acreditarmos Na volta de Jesus Em glória e majestade Se nós não esperarmos Um novo céu Uma nova terra Você não tem razão Maior para viver A nossa razão Para viver É a vinda Do leão Da tribo de Judá O cordeiro de Deus Veio Abriu os selos Nos deu poder Para vencer O pecado E Jesus voltará Em glória e majestade Para destruir o pecado E a morte Essa é a nossa Grande esperança de fé Prepara-te Ó Israel João Batista Preparou a igreja Quando Jesus chegou Ele colocou a noiva No altar E disse Tu és o noivo Cresça E que eu diminua Quando ele foi encarcerado Foram conversar com Jesus E Jesus olhando Para o povo Disse Entre os nascidos de mulher Não teve ninguém Maior do que João Batista Uau Nem Daniel Nem Moisés Nem Paulo Nem Abraão Ninguém Foi maior Do que aquele Que poderia se anunciar Como Messias Mas morreu numa Masmorra Esquecido pelo mundo Mas lembrado por Deus E eu fico imaginando Um dia A conversa entre João E Jesus no céu Até porque eles são primos O milagre de Deus Você é um milagre de Deus Irmão Você tem que acreditar nisso Você é um chamado Um escolhido por Deus Como foi João Batista E então Eu quero te extrair algumas lições Aqui a primeira lição Irmãos Não interprete mal As bênçãos De Deus Muitas vezes Como pastor Recebia Assim o carinho Dos irmãos Atenção Às vezes Um elogio Mas eu sempre carrego No meu coração Salmo 115 Verso 1 Não a nós Senhor Não a nós Mas ao teu nome Dai Glória Pastor É apenas bênção de Deus Quem é você? Você é apenas Um abençoado do Senhor Sabe irmãos Eu fico tão preocupado Às vezes Quando Deus abençoa Uma pessoa materialmente Ela entende Que aquela bênção É pra ela Ah Deus me abençoou Vou fazer da minha vida O que eu quiser Está errado? Não me interprete mal As bênçãos de Deus Deus te abençoou Para servi-lo Para proclamar o Evangelho E para preparar a vinda Do leão da tribo de Judá Não me interprete mal As bênçãos de Deus Não faça mau uso Das bênçãos de Deus A segunda coisa irmãos As promessas de Deus Estão sujeitas Às condições Soberanas de Deus E a vontade suprema De Deus Verso 29 Quando ele disse O que tem a noiva É o noivo Esteja familiarizado Com o Redentor Jesus não virá Como o Cordeiro Ele virá Como o Leão João João estava familiarizado Quando Jesus chegou E entrou na fila Do batismo Ele recuou E disse Se alguém aqui Tem que ser batizado Sou eu E Jesus disse João Eu quero me colocar No lugar do pecador Não como um pecador Eu quero me identificar Com o pecador Você entende isso João Quando eu disser Para as pessoas Quem crer E for batizado Será salvo Irmãos O batismo É uma Identificação com Cristo É uma união com Cristo É uma união com Jesus Jesus se identificou com você Você se identifica com ele Irmãos Esteja Esteja familiarizado Com o Redentor Quando ele vier Ele vai olhar para você E vai dizer Eu te conheço E você vai dizer Este é o Deus Que eu estava esperando Uau Este é o Deus Com quem você está familiarizado Ou com quem você está Se familiarizando E o verso 30 Irmãos Eu quero encerrar Com essa ênfase Dá uma olhadinha ali Por favor Esta alegria Já se cumpriu em mim Convém que ele Cresça Em caminho para Jesus Todas as bênçãos Que você recebeu Em caminho para Jesus A ele a honra A glória E o louvor Nele nascemos Nos movemos E Existimos A Bíblia faz uma comparação Da vida cristã Com o novo nascimento A Bíblia diz que Quando o Espírito Santo Vem sobre nós Cristo é gerado em nós Cristo é fecundado Espiritualmente É uma metáfora Cristo é fecundado em nós É gerado dentro de nós Nós aceitamos a Jesus Nós nos batizamos E agora como uma criança Que é concebida no útero Como uma criança Que é gerada Que é fecundada Essa criança Ela toma forma E ela toma conta do útero Ela toma conta Parcialmente Do corpo da mulher Mas totalmente do útero Assim irmãos A Bíblia diz que A vida do cristão É como a luz da aurora Que vai crescendo Mais e mais Até ser dia Perfeito Todos os anos Todas as semanas Todos os dias Jesus tem que crescer em nós Que ele cresça E que o meu orgulho A minha vaidade O meu egoísmo A minha inveja Essas coisas do demônio Diminuam Desapareça Que Cristo cresça E que o eu desapareça Que o eu diminua É tempo de ver Jesus Em nossa vida E menos do eu Convém que ele cresça Como uma criança Que toma conta do útero Assim Jesus deve tomar Conta de nossa vida Ele deve tomar posse Paulo fala Paulo e também Tiago Diz que Nós fomos gerados em Cristo E Paulo diz Eu sofro dores de parto Até ser Cristo formado em vós Nós somos gerados E agora Jesus tem que crescer Se desenvolver E o nosso eu Diminuir Nosso eu Desaparecer No tempo de João Batista Havia uma Um miasma Você sabe o que é miasma? Miasma é sujidade É poluição O original da palavra miasma Significa O cheiro podre O O cheiro Pútrido De um Ser vivo Em decomposição Ou de um vegetal É a exalação Pútrida Que emana De animais E de vegetais Em decomposição Tudo que Satanás Quer, irmãos É que sobre a sua cabeça Sobre a sua vida Exista Exista Esse Esse miasma Essa poluição Essa sujidade Imoralidade Inveja Ciúme Raiva Ódio Essas coisas que pertencem à carne Em contrapartida A Bíblia diz Que nós devemos ser O bom perfume de Jesus O aroma de Cristo Não podemos viver Debaixo do miasma De Satanás João Batista Ela diz Estava acima Do miasma Da inveja E do ciúme Ruins Suspeitas Essas coisas, irmãos Isso nós temos que estar acima disso Trabalhar com Deus Para que isso saia da nossa vida Convém que ele cresça Encaminhe para Jesus Todas as bênçãos Que você recebeu Encaminhe para Jesus Todas as bênçãos Que você recebeu A ele a honra A glória E o Onde a noite eu fiquei Pensando E eu não consegui achar Na minha anotação Se eu já contei essa história aqui Se eu já contei Não fala Para eu não passar vergonha Porque se eu contei Eu vou repetir Numa cidade Do interior de São Paulo Havia uma irmã Que tinha um pequeno salão De beleza Viúva, dois filhos Maria, seu nome Chega naquele Pequeno salão de beleza Um andarilho Sujo Imundo Cabelo comprido Bom, não precisa descrever Um andarilho Para você Que anda de cidade em cidade No interior de São Paulo Um saco de lixo Carregando Seus Pertences sujos Aquele cheiro Chega no salão Chega no salão Aquele cheiro Aquele odor Mas encontra ali O bom perfume De Jesus Maria Olha para aquele homem E vê Uma oportunidade De ser Cristo Coloca o Nelson Para dentro Lava o seu cabelo Corta o seu cabelo Faz a sua barba Lhe arruma roupas Limpas Toalha Boa alimentação Lhe dá um excelente banho E um quartinho Nos fundos Para ele ficar Cuida daquele homem Limpa-o Externamente Aquele homem vê Por que essa mulher Fazia isso? E ela então ensina A palavra de Deus E Nelson Nasce em Cristo Jesus Como uma nova criatura Ambos se tornaram Obreiros bíblicos Eu era pastor Na central de Campo Grande No Mato Grosso do Sul No ano de 2002 Eu soube dessa história De um andarilho Acolhido Por uma Irmã E eles Acabaram se casando Maria Limpou tanto Que se apaixonou Casaram E eu então Faço contato Com Maria E com Nelson Tenho um chamado Para vocês Vocês serão Obreiros bíblicos No Mato Grosso do Sul A igreja vai cuidar De vocês Deixaram tudo Para trás E foram Pensa Numa coisa Que dá vontade De rir Quando você sai Da igreja Para receber o casal Uma brasilha Não era amarela Cinza Cheio de Coisas Panela Cochão A mudança Deu dentro De uma brasília E tinham viajado Mais de 600 quilômetros Eu falei Bem-vindos Dei toda acolhida Todo amor Todo carinho Plantamos uma cidade Uma igreja Na cidade de Bandeirantes Eles ficaram lá E eu fui para Curitiba Passei a amar tanto Esse casal Chamei esse casal Fomos para Curitiba Juntos E nós plantamos Uma igreja Num bairro Chamado Valo Velho Ao lado da rodoviária Eles me ajudaram Pensa num homem Cheio de Deus Num homem simples Humilde Num homem que só queria Pregar Jesus E a sua volta Lá em Campo Grande Eu estava fazendo Evangelismo Num bairro Recebo uma ligação O irmão Nelson Agora ele tinha um Fusca Mais novo A gente deu um upgrade De Brasília Fusca E ele foi fazer Foi levar Ele me ligou Disse Pastor Estou aqui no Jardim Bálsamo Estávamos plantando Outra igreja Eu fazia muito evangelismo Naquela época Estou aqui E o irmão fulano Ele quebrou a perna E eu falei Nelson Estou fazendo evangelismo Até eu correr Para ir Eu estava em outro lugar Até eu ir para ir Voltar Traz ele para o hospital Que eu vou para o hospital E ele vem com o seu Fusca E ele faz uma conversão errada Antes de chegar no hospital Na Santa Casa de Misericórdia Ele fez um movimento errado E veio um carro e bateu Levaram o irmão quebrado para o hospital E ele ficou ali E aí liga Pastor Sofreu um acidente O carro bateu E quando eu cheguei ali Irmãos O carro estava sendo colocado Em cima de um guincho Eu falei Nelson Por que estão levando O teu carro embora Porque o homem Que bateu em mim Me tomou Eu falei Como tomou Eu falei Para ele que eu não tenho seguro E ele disse Então vou tomar o teu carro Eu falei Quem é esse ser vivente Aquele senhor lá Desculpa se tem algum advogado Aqui Ele era advogado Não estou falando mal Dos advogados Mas ele se encheu de direito E eu cheguei para ele E falei Senhor Muito prazer Ele é o doutor tal Sou advogado Eu falei Tudo bem O senhor é advogado Tudo bem Mas o senhor é um homem pobre O senhor vai tomar o carro dele Ele não tem dinheiro para me ressarcir O senhor vai me ressarcir Eu falei Vamos conversar Eu vou tomar o carro E tomou o carro Eu não quis brigar Eu não ia brigar Com o pastor O carro já estava em cima O Nelson já tinha ensinado o documento Eu falei Nelson Por que você entregou o carro Pastor Eu bati Eu estou errado Eu não tenho como pagar Ele vai levar o meu carro Não foi uma batida tão grande E eu falei É assim que o senhor faz justiça Ele falou Com as próprias mãos Eu falei Que o senhor o abençoe Até o dia final Ele sabia Que era da igreja Tudo Eu falei Nelson Ele falou Pastor Deus deu Tá bom Tá tudo certo Deus deu Fusquinha para mim Pastor Um dia Deus vai prover E era final do ano Eu fui para Curitiba Levei o Nelson E eu contei essa história Na igreja central de Curitiba E coloquei o Nelson na frente A igreja levantou uma oferta Deu um uno Para ele Quase novinho Um uno irmãos Ar, direção Vida elétrica Trava Aí o Nelsinho De uno Compramos um ninho Filé Ele tá vendo Pastor O diabo me tirou Fusca Deus me deu Um uno Hoje seria um Moblike Ou pelo menos um É o que eu tinha Era um Moblike Passou ali Irmãos Um ano e meio A Maria um dia Me liga Diz Pastor O Nelson Tá no hospital Também Casa da Misericórdia Agora Tudo certinho Eu fui até A Casa da Misericórdia O Nelson descobriu Um câncer avançado No estômago Eu cheguei Naquele leito Eu falei Irmão Nelson Tudo bem? Ele falou Bigodinha Nunca esqueço O rosto dele Na cama Rindo assim Pastor Gil Só acho que Eu não saio dessa Vai se preparando Porque eu não saio dessa Ele foi quase um mês Internado e faleceu No sepultamento A Maria Dois filhos na faculdade Sim, pastor Eu nunca imaginava Que nesses Seis, sete anos Que eu cuidei do Nelson Eu nunca imaginava Que esse homem Seria um anjo Na minha vida E ele está salvo Ele morreu em Cristo Eu sei, Maria E eu vou me preparar Para vê-lo em glória e majestade E nos últimos dias da vida Como Nelson sempre fez Ele encaminhou Todas as coisas Para Jesus Ele tinha um seguro de vida A Maria nunca teve casa Pessoal E o dinheiro do seguro Deu para comprar uma casa Para ela Nós tínhamos feito seguro Do carro Mas não envolveu o carro Mas nós vendemos o carro E outras coisas Compramos um carro Semi-novo E a igreja Até quando eu estava lá Ficou pagando a faculdade Dos filhos E ela ficou com uma casa Um carro semi-novo Não estou falando de dinheiro Irmão, de bênçãos E ficou com uma aposentadoria Vitalícia De dois salários mínimos Ela disse assim Pastor Eu queria abençoar Esse homem Eu queria falar De Jesus Para esse homem Pastor Quando ele chegou Era uma sujeira Mas esse homem Passou a ser um aroma Na minha vida E eu Ao abençoá-lo Eu fui abençoada E o dia que eu chamei Ela no escritório Eu falei Agora a senhora Vai ter uma casa Um carro E a senhora Vai ter meio de subsistência Ela disse Eu queria ter o Nelson Eu falei Eu sei irmã Mas é a vida Ela disse Eu sei Mas eu nunca imaginava Que um andarilho Um sujo de rua Fosse me deixar Espiritualmente E materialmente Abençoada E tudo que eu quero É ver o Nelson Glória e majestade Assim viveu Nelson Assim viveu João Batista Encaminhou as bênçãos Que recebeu para Deus Exaltou Jesus E Jesus cresceu A chegada do Cordeiro O Cordeiro veio O leão da tribo de Judá Voltará A nossa atitude como igreja Deve ser A mesma atitude De João Batista Viver em função Da vinda Do outro O leão da tribo de Judá Que Jesus Cresça na sua Que Jesus Cresça na minha vida Que as coisas Desse mundo Diminuam E logo desapareçam Pela graça de Deus Jesus é nosso Redentor Nosso amigo E nosso Irmão Vamos cantar Esse hino Vamos ficar em pé Querido pastor Turíbio Vamos cantar esse hino Meu Redentor Meu amigo Irmão Meu Redentor Meu amigo Irmão És o meu Mestre Divino De Ti me vem Pensar Sem profusão Jesus Tu és tudo Pra mim Tenho saudades De Ti Meu Jesus Trai depressa Teu dia de luz Contos do lar Contos do lar Sempre morar Oh que salvagens Que anseios Nada do mundo Me pode afastar Nunca do mestre Indivíduo Tenho desejo De sempre cantar De sempre cantar Tu és tudo Pra mim Tenho saudades De Ti Meu Jesus Raio e depressa Teu dia de luz Juntos do lar Sempre morar Oh que saudades Que anseios Mais do que o mar É profundo Esse amor De Cristo Mestre Divino Sinto 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 Elevar-me Tão Grande Favor Jesus Tu és Tudo Pra mim Tenho Saudades De Ti Meu Jesus Raio e depressa Teu dia de luz Juntos No lar Sempre morar Oh que saudades Que anseios Que anseios Podem amigos Aqui me trair Mas nunca Ao mestre Divino Seu grande amor Não me deixa Cair Jesus Tu és Tudo Pra mim Tenho Saudades De Ti Meu Jesus Raio e depressa Teu dia de luz Juntos No lar Sempre morar Oh que saudades Te anseios Oremos Naturalmente Nosso Pai Só sentimos Saudades De quem conhecemos E quem já passou Pela nossa vida O anseio Que temos A saudade Que temos É porque o Senhor Nos deu O conhecimento De Jesus Cristo Nos ajuda A viver A exemplo De João Em virtude Do Messias Vindouro Que para nós É o rei O leão Da tribo De Judá Que em breve Voltará Estamos Vivendo Num mundo Devastado Pela guerra Do pecado Quase seis mil anos Estamos esperando O Senhor Voltar Mas o Senhor Voltará Preparado Com uma cidade Preparada Com uma casa Preparada Para aqueles Que estão Preparados O céu É um lugar Preparado Para pessoas Preparadas João Estava preparado E quando o Messias Chegou Ele sabia Qual era o seu lugar Ele era apenas A voz do deserto E Jesus Tomou conta Da onda popular Para salvar Pessoas João Batista Pereceu Numa prisão Mas dos lábios Dos salvadores Senhor Jesus Cristo Saiu um elogio Sagrado e divino Entre os nascidos De mulher Ele foi o maior Ó Deus Que a nossa vida Seja um crescendo Espiritual Que Jesus Não apenas Nasça e renasça Mas Jesus Seja formado Em nossa vida Em nosso interior E tome posse Do nosso eu A ponto de nós Dizermos como um apóstolo Paulo Vivo não mais eu Mas Cristo Vive em mim Perdoa Porque muitas vezes Senhor Nos colocamos No miasma De Satanás Tira de nós Essas coisas Ruins Negativas Carnais Humanas Nos dê a humildade A grandeza Do amor Do serviço Desinteressado Da paixão Por Jesus E da compaixão Pelo próximo Ó Deus Louvado Seja o teu nome Por nossa igreja Por tua igreja Que amemos Que amemos a ti Senhor E a tua igreja Porque é a única coisa Que restará neste mundo No tempo do fim Leva-nos em paz Abençoa o estudo Da palavra Através da lição Da escola sabatina Em nome de Jesus Amém